Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tour com vocês na Rocinha, eu já estou aqui e a gente vai gravar o que puder gravar para vocês, tá bom? Vocês querem um cafezinho? Não, também, obrigado. E um docinho, vocês acertem um docinho? Eu não quero um docinho, eu sei isso. Boa, que legal. Como é que é também? Vai deixar ele escolher aí, Tati. Vai deixar ele escolher aí. Não, tem cacau, piste, que você preferir, morango com brigadeiro, cajuzinho, que é um amendoim com chocolate, beijinho de coco com leite de ninho e chocolate puro. Eu vou querer um desse, por favor. Não, não. Posso gravar você, irmão? Pode filmar, pode tirar foto, já me marca e me segue lá no Instagram. Moço, eu pago, porque não, porque tá bem. Dá um brigadeiro, porque tá bem. Ei, baby. Ei. E aí, gente, pergunto se a gente quer ir cá, pois tu me encerrou. E aí, gente. Música Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.